Música Isso um dia me vi chorando Partindo de dor como uma pobre coisa desgraçada Como uma triste flor esmigalhada entre seus medos Teu amor no chugues, o meu pranto vim Teu sorriso de ouro, sacode tua vida Como um guiso sobre a minha, então creste-me só Fingindo que é de alegria, eu estou chorando Ai, 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 ai Galhar entre seus olhos Meu amor Não enxugues O meu pranto Rir Teu sorriso de ouro Sacode Tua vida Como um guiso Sobre a minha Então deixe-me só Vindindo que é de alegria Que eu estou Chorando Ah 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 Ah